e olá olá pessoal nos acompanhando aqui no canal hoje trazendo essa super novidade nessa campanha já tá fazendo muito sucesso aí é uma chips você pode estar vendo aqui é o salgadinho que concorre a prêmios todo dia mesada de 5.000 e toda hora prêmio olha só em compra é prêmio de 50 reais compra e cadastre produtos participantes então os produtos participantes que você pode estar participando é o da linha é uma chips você pode tá vendo aqui eu tenho essa linha aqui você pode tá participando como você vai fazer você vai estar fazendo um cadastro no site no site do chip o salgadinho da uma chips você vai tá entrando lá e você vai fazer um cadastro com seus dados CPF uma senha coloca o número do celular mãos dado vai ser pedido depois você vai fazer o login e você você diariamente pode estar cadastrando dois salgadinho diário dois salgadinho por dia sendo no total 14 salgadinhos olha só pela promoção e tá vendo esse código aqui em cima pessoal eu vou estar mostrando aqui ó e lá w u w u v u c y j y e p p esse código que tá aqui em cima aqui você que vai estar cadastrando ele e vai aí você tá concorrendo um prêmio instantâneo naquele momento de 50 reais se você for ter concentrado você compra esse salgadinho pede o seu cupom fiscal que vai tá pedindo aí tem vez que pede tem vez que não você vai tá tirando a foto mandando a foto do seu cupom fiscal de onde você comprou o salgadinho e tira uma foto desse código de barra que vai tá pedindo aqui esse códigozinho aqui ó né código de sala né código promocional que está aqui em cima e automaticamente você estará recebendo 50 reais olha só mas se você for contemplado e pessoal é na hora no site ao fazer o cadastro vai tá mostrando mostrando se você foi contemplar de momento se não foi contemplado não tem problema não tem problema você estará concorrendo a prêmios é mesada é de cinco mil reais olha só hein então essa promoção que já vai finalizar agora dia 18 pessoal 18 de janeiro aqui pelo código aqui ó no site também mostra os detalhes aqui que fala até quando que vai a promoção vamos ver aqui é isso mesmo a promoção válida bem pequenininho tá escrito nessas letrinhas aqui pessoal válido é de 11 de novembro de 2021 a 18 de janeiro 2022 então tá valendo a promoção corre participa ainda dá tempo pessoal e você tá ganhando 50 reais no prêmio instantâneo e cinco mil reais na mesada olha só a mesada é de prêmios todo dia pela campanha do salgadinho é uma chips olha muito bonita embalagem e você pode também tá participando não só o cheeto como aqui os outros salgadinho também é tem um cheeto laranja cheeto queijo que aquele amarelo cheeto esse que é o requeijão que é o parmesão também o doritos é cebolitos baconzitos batata ruflos churrasco cebola natural também salgadinho sensações aquela de frango olha só em frango e muito mais salgadinho então são muito salgadinho você viu é uma chips adquire compra e vai no site correndo concorre a prêmios instantâneo valeu obrigado a todos até o próximo vídeo e boa sorte